Netinho, Netinho Brito Recebi uma ligação falando meu nome Me falando de amor Eu não sei quem é Bagunçou minha cabeça Fiquei sem direção Ela fez por maldade Só pra me machucar Ligação privada Pra me não retornar Ela fez por maldade Só pra me machucar Ligação privada Pra me não retornar Recebi uma ligação falando meu nome Me falando de amor Eu não sei quem é Bagunçou minha cabeça Fiquei sem direção Ela fez por maldade Ela fez por maldade Só pra me machucar Ligação privada Pra me não retornar Ela fez por maldade Só pra me machucar Ligação privada Pra me não retornar Ela fez por maldade Só pra me machucar Ligação privada Pra me machucar Pra me machucar Pra me não retornar Netinho, Netinho Grito Netinho, Netinho Grito É mais um ano que já se passou Um novo ano já vai começar Eu sei que muitos vão comemorar Mas sei que eu vou chorar Porque não tenho você junto a mim Que foi embora pra longe daqui Por isso eu estou aqui tão triste Sem você pra me amar Eu te amo sim Te quero pra mim Me ajude a viver Eu te amo sim Te quero pra mim Me ajude a viver É mais um ano que já se passou Um novo ano já vai começar Eu sei que muitos vão comemorar Mas sei que eu vou chorar Porque não tenho você junto a mim Que foi embora pra longe daqui Por isso eu estou aqui tão triste Sem você pra me amar Eu te amo sim Te quero pra mim Te quero pra mim Me ajude a viver Eu te amo sim Te quero pra mim Me ajude a viver Eu te amo sim Te quero pra mim Me ajude a viver Me ajude a viver Eu não suporto mais ficar Aqui Sem o seu sorriso Não para de chamar Não para de chamar Não para de chamar Vem ficar comigo Que eu te dou amor Ponte de carinho Ponte de carinho É isso que eu sou Será que ela não vem Só pra me ver assim Essa danada é Meu início, meu fim Procurei em outros braços O abrigo Só fui me machucar Só fui me machucar Porque meu coração Não para de chamar Vem ficar comigo Que eu te dou amor Ponte de carinho É isso que eu sou Será que ela não vem Só pra me ver assim Essa danada é Meu início, meu fim Será que ela não vem Só pra me ver assim Essa danada é Meu início, meu fim Essa danada é Meu início, meu fim Música 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 Música